O que é o Corinthians? O Corinthians no canindé, num chute de virada, Júlio César dá a vitória ao timão, no último minuto de jogo. Final Corinthians 1, portuguesa 0. O campeão paulista empata no segundo tempo, grande jogada de Sousa e o toque final de André Santos. Olha aí, 1x1. Fabinho fuzila a Taparelo, Corinthians 2x1. Jorginho define a vitória, Corinthians 3x1. O Cruza Henrique empata o jogo para o Corinthians, final. Corinthians e São Paulo em Ribeirão Preto. Elivelton deixa Clóvis à vontade para fazer o gol da vitória do timão. Corinthians 1x0. Daqui a pouco mais gols da quarta rodada do Brasileirão, que teve média de 2,2 gols por... No Serra Dourada, em Goiânia, Goiás e Corinthians. O Henrique faz o cruzamento, Marcelinho cabeceia, o goleiro espalma, Sousa marca de vôlei... E o Nivelino, boa penetração, o Baldo afasta. Tião, Corinthians forçando. Bom lance, cruzamento. Gol, gol, gol! Gol, espetáculo! Gol, gol, gol de Roberto! Vaguinho! Corinthians e Palmeiras, Pacaembu, lateral Osvaldo Cunha. Fez boa jogada pela direita, você viu, ganhou do Diogo pela direita, cruzou o Paulo Borges. Dominou, girou e bateu o rasteiro no canto direito, 40 no primeiro tempo. 1x0. Não, tá aí o Rivelino deixando tudo igual, Pérez, depois errado, Reizinho do Parque, dominou na meia, avançou e chutou forte, rasteiro, no canto direito do goleiro palmeirense. Primeiro de 68, tudo igual, Pérez, depois errado, Reizinho do Parque, dominou na meia, avançou e chutou forte, rasteiro, no canto direito do goleiro palmeirense. Primeiro de 68, o Pacaembu. 1, Corinthians, 2, Corinthians. Olha como ele cruza, Tales ajeita, Flávio cumprimenta o goleiro do São Bento. Descaba, alô, Sorocaba, alô, São Bento, vamos ressuscitar, São Bento. E agora tem elástico, 1, Corinthians, 2, Corinthians. Olha como ele cruza, Tales ajeita, Flávio cumprimenta o goleiro do São Bento. Descaba, alô, Sorocaba, alô, São Bento, vamos ressuscitar, São Bento. Marques, São Jorge, 68, Corinthians e o time do São Bento. Olha aí o Eduardo, ex-América do Rio, que pena, morreu. Chutou rasteiro, desvio do artilheiro Flávio, vibra, minuando. Ele foi abraçar o Eduardo, saiu o Eduardo. Chegando também o Tales, que vive hoje em Sorocaba. E mais um gol do Corinthians, Rivelino, camisa 10, cobrando falta. Dia 11 de fevereiro de 68, no Parque São Jorge, o Corinthians 3, São Bento. Cá está o clássico Corinthians e portuguesa, já iniciado com muita rivalidade. Principalmente depois da celebra criada com a transferência de Nair, que já lançou essa bola. A bola é o Ditão, que está lá firme na zaga central do Corinthians. Que joga com o Heitor, Jair Marinho, Ditão e Edson. Nair e Galhardo, batalha, Rivelino, Flávio. Foi só falar, né? O Flávio fez o primeiro gol. Estamos atendendo o Flávio de Carles, de Brasília. Foi incondicional do nosso programa, acompanhando a apresentação de Corinthians e portuguesa. Um dos jogos mais solicitados no nosso arquivo. Está o gol de Flávio. Parece que o santo do Félix, hoje, está um pouco fraco. Porque ele, completamente frio, toma esse gol a jato do time do Parque São Jorge. E a Fiel já explodiu. Tales, ao meio esquerdo, número 10. E Gilson Porto, número 11, pela ponta esquerda. O time luso do Calindé, joga com o Félix e já perde com o Augusto. O Ulisses e Edilson, Wilson, Ferreira e Vilela, Almir, Ivair, Silvio, Edson e Nilson. Arbitragem de ontem e o Corinthians continua atacando. A Fales pela direita, diante de Edilson. Jogo a jato, hein? Olha aí, mais uma oportunidade e atenção. Gol! Que batalha! Senhoras e senhores, 1 minuto e 20 segundos. 2 a 0 para o Corinthians. Incrível o futebol a jato que tivemos até agora. E a falta, como percebem os senhores, é na linha intermediária. Agora, vamos ver o gol de Silvio para o Bruno. E agora o Corinthians vai fazer 3 a 2 com o Flávio. Um gol mais bonito que o outro. Para a cabeça de Flávio, Vilela, Flávio, Flávio, pode marcar. Gol! Flávio, Flávio, numa excitação de Vilela. De Pescher, com um grande gol. Aos 20 minutos. Corinthians 3, Portuguesa 2. Portuguesa ainda... 3. Bom, nessa altura o Moranjo se resguardou também. Está certo. Oh! Olha aí que gol de surpresa! Gilson Porto! Essa mão, todo mundo com atenção voltada para a chuva, para cá. E os jogadores da Portuguesa reclamam. Os jogadores da Portuguesa foram reclamar com o outro, Alex Abreu, mas ela não dava não, né? Ela brava o barbarizado. O gol por aí. Portuguesa com 10 homens, como se lembram os senhores, fecha-se mais a defensiva. E o Ivaíra dificulta as coisas. Vai cobrar Flávio. Barreira está pelo lado esquerdo e Félix pelo direito. Bateu direto. Gol! Este peco lá de Flávio! Este é um gol de enciclopédia! Que maravilha os 42 minutos. Aladim para a cobrança. Rivelino caiu o primeiro gol! Rivelino, Corinthians, 1, treino de Porto Alegre 0, esporte é cultura! Zé Maria bateu o escanteio, a zaga do Botafogo apasou o gol e Romeu pegou a sobra. Bateu forte no canto direito de Leonetti, lembra dele? 25 de setembro de 77, em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Botafogo e Ribeirão Preto, 0, Corinthians, 1. Vasílio ajeita, César toca de cabeça e o zagueiro salva o gol com a mão. Pênalti. Agora você vai ver uma cena engraçada. O vaguinho bate o pênalti, o goleiro Luiz Antônio, que depois jogaria no Cruzeiro, defende, mas o árbitro alega que ele se mexeu e manda voltar. Aí o vaguinho bate novamente, o Luiz Antônio defende. Mais uma vez o Luiz manda voltar. O Corinthians troca até de cobrador. O Russo cobra, o Luiz Antônio pula bem, mas aí a bola entra. 1 a 0 para o Corinthians, hein? Que dureza! Segundo gol do Corinthians. Zé Maria levanta da direita. Laércio, zagueirão bate, vasílio completa para o gol de Luiz Antônio. 3 de maio de 75 no Pacaembu. Corinthians 2, América de Rio Preto 0. Alá o Rio Preto, que fico que levou o rei. Onde está o Sapucaia? Onde está o Celino? Onde está o Dirceu? Corinthians e Palmeiras do Morumbi. Clássico, Zé Maria levanta. Jair e vaguinho disputam no alto. Palinha fica com a sobra e é derrubado por Jair. Pênalti assinalado por Oscar Espolforo, árbitro campineiro. O Beto Fuscão e o Pires reclamaram. Zé Maria, olha aí, bate e faz em Emerson. 1 a 0 para o Corinthians. Essa não dava mesmo, Leão. De pênalti não dá para fazer milagre. Segundo tempo, Palinha avança pela esquerda e acaba sendo derrubado pelo loirinho Ivo Ortman. O volante que foi do América do Rio. Até outro dia era técnico dos Estados Unidos. Falta. O ponteiro roubeu, cobrou. E vaguinho tocou de cabeça no canto direito do Leão. Mas como o Leão toma gol no gol da Band, hein? Dia 18 de setembro de 77 no Morumbi. Corinthians 2, Palmeiras 0. Jogo duro. O Corinthians passa pelo moleque travesso. Jonas Eduardo Américo Edu levanta. Luciano Coalhada ajeita de cabeça. Geraldão chuta. O goleiro solta. E Vladimir completa. Você viu. 17 de julho de 77 no Morumbi. 77. Ano mágico na vida do Corinthians. Vitória sofrida no timão sobre o Juventus. O moleque travesso no Morumbi. Corinthians 1, Juventus 0. Mouru em 77. Zé Maria lançou. Geraldão tocou no primeira. Palinha dominou. Cortou o zagueiro e recuou para Luciano Coalhada. Que chutou. O goleiro soltou. E Geraldão completou para a rede. 1 a 0 para o timão no Pacaembu. Mas o Noroeste ainda daria um sustinho no Corinthians. Depois de receber Delivaldo. João Carlos arriscou de longe. E venceu o Jairo. Tudo igual. 1 a 1 no Pacaembu. Vamos agora ao segundo gol do timão. Vaguinho bateu o escanteio e Luciano Coalhada faz de cabeça. 2 a 1 para o Corinthians sobre o Noroeste de Mouru. Alô, Luciano Coalhada. Onde você está aí em Pernambuco? Lateral cobrado. Geraldão tabela com Luciano. Recebe na área. E toca entre as pernas o goleiro de Mouru. O Geraldão marcava muitos gols, hein? Inclusive com categoria. 3 a 1 para o timão. O volante russo recebe no Geraldão. Toca para o habilidoso Palinha. O Vanderlei e o Sáquio de Oliveira. O primeiro dos Palinhas. Ele cortou a zaga e bateu forte. Fazendo mais um golaço no Paulo Machado de Carvalho. 4 a 1 para o Corinthians. Romeu, o cambalhota cruza. Geraldão toca de cabeça e depois da furada de Araújo. Ex-Ponte Preta. O próprio Geraldão aproveita. 25 de maio de 77 no Pacaembu. Muito fácil. Goleada. Corinthians 5, Noroeste 1. O querido Marília Atlético Clube vai tomar o gol do Corinthians. Olha o Zé Maria cruzando. Edu, ex-Santos toca de cabeça e vaguinho completa para o gol do Marília. Dia 27 de 1 de 77. Corinthians do Vaguinho do Palinha 1. Marília Atlético Clube 0. Juventus de Corinthians no Parque São Jorge. Lance. Recebe de Vladimir. Sabelou com hábil. Adãozinho encostou para Romeu. O cambalhota bater firme. Na saída o goleiro jurentino. 1 a 0 o timão no Parque São Jorge. Ao 23 de segundo tempo. O lance hoje é Ouris em Santo André. Trabalha com ouro. Vamos agora ao empate do... Vamos ao empate do moleque travesso. Vai acompanhando. Tata. Sofreu o pênalti de Tobias. O Tata mesmo cobrou e converteu. Dia 6 de junho de 76 na Fazendinha. O campo do Corinthians pequenininho. Corinthians 1. Juventus 1. Corinthians de Português em 72. Roberto Ribellino tabela com o centroavante Mirandinha. Recebe na meia direita. Ajeita para o meio. Suta forte no canto direito de Miguel Cabeleira. 1 a 0 o Corinthians. Veja de novo o gol do Reizinho do Parque. Que deixou o timão após a final de 64. Uma final dolorida até hoje para os corintianos. O segundo gol do timão. O Rato Vaguinho recebe do volante Tião na ponta direita. E cruza na cabeça de Cicupira. Que tocou firme contra a meta de Miguel. Peça do bigodudo Cicupira. O 9 era Mirandinha que jogou no São Paulo. A portuguesa reagiu. Você vê o ataque rubro-verde. O Leão, Cicupira e Ribellino. Vaguinho, Mirandinha e Marco Antônio. O técnico do Corinthians era Duque. Dia 1 de outubro de 62. A Cicupira, Corinthians 3. Portuguesa 2. Veja de novo o gol do Reizinho do Parque. Mirandinha inicia a jogada na meia esquerda. Vaguinho domina e encosta para Cicupira. Que devolve de calcanhar. Depois da confusão, o zagueiro Sid Clay tenta afastar e faz contra. O goleiro do Náutico era Lula. 13 de outubro de 62. Estádio dos Aplicos. Náutico que era forte. 0, Corinthians 1. Corinthians marca primeiro. Falta na meia lua. O Reizinho do Parque bate forte no campo. Sem chances para o goleiro do Santa. 1 a 0 timão. Lançamento da meia direita para Cicupira. Que ajeita de cabeça para Mirandinha. E Cicupira faz o corta-luz. A bola sobra para Marco Antônio. O que solta a bomba. A bola desvia no lateral. E engana o goleiro Betinho. 2 a 0, Corinthians. O Santa diminui. Cabral cobra falta e a bola bate na barreira. Na volta, Cabral tenta de novo. E acerta o goleado que reclama de um desvio na zaga. 2 a 1, Corinthians. Tentou tocar, mas não deu. 3 a 2, Santa. Mas nos últimos 5 minutos do jogo, o Corinthians chega a um empate. Rivelino bate falta da direita na medida. Para Cicupira cabecear corte. 5 de outubro de 72, estádio do Arruda, em Recife. Santa 3, Corinthians também 3. Corinthians e Palmeiras. O polêmico Zé Roberto Marques. Hoje professor de futebol em Serra Negra. Interior de São Paulo recebe e toca na direita para Dilson, que já morreu. A Dilson dribla dois aniversários e bate forte. Não deu para o Leão, não. Vocês viram que o Luizão Pereira ainda tentou o corte, mas não conseguiu. Corinthians 1, Palmeiras 0. Pobre Leão, nessa não dava. O segundo gol do Timão. O ponta esquerda Pita, meu colega da faculdade de jornalismo, lança para Vaguinho. Ele domina mal, mas acaba enganando a defesa palmeirense. Depois o Vaguinho se enroscou com o Leão. A bola sobrou para o soldoso Adilson marcar. Mais um em 2 a 0, Corinthians. 35 do primeiro tempo, festa do Adilson Miranda. A família Miranda, a homenagem do gol da Band. O Adilson continua vivo na tela da Band. Corinthians e portuguesa. O meia Adãozinho, que nasceu em Minas Gerais. Faz o lançamento, roubeu o cambalhota, que é mineiro. Também toca de cabeça para o artilheiro Geraldão. E também de cabeça encobre o goleiro Moacir Cachorrão. Depois o Geraldão fica sentindo a contusão. Eu falo tanto em Moacir Cachorrão aqui. O dia que ele me encontrar, ele vai me dar uma mordida, hein? Au, au, au! Morumbi, Corinthians 1, português a 0. 29 de setembro de 77.